Salve salve família do YouTube, Yuri ai na voz, trazendo mais um vídeo de Modern Combat 5 Rapaziada, estou sumido do YouTube, dos vídeos, porque agora eu estou com outro aparelho e um aparelho bem inferior, o aparelho que eu usava para gravar e jogar, eu fui roubado aqui na minha cidade, então agora eu estou com um outro telefone bem inferior, não estou gravando a 60 fps, estou gravando a 30 fps, aonde dificulta muito a game play, acostumado a jogar 60 fps, baixar para 30 fps é palha, então eu estou aqui com o APK Johnson, vou dar um salve ai, os trajetos vão todo pro Netflix, vou deixar o link dele aqui no canal, criador dos APK Johnson ai, e vou deixar o link do canal dele na descrição, se vocês quiserem passar lá, dar um salve nele lá, valeu? então, vamos aqui, tentar fazer aqui uma game play, eu estou com o APK Johnson low, vocês podem ver, ah reconectando, então estou com o APK Johnson low aqui né, porque o meu telefone é inferior, não tem como botar um APK Johnson 4k né, então vou jogar com ele aqui, e até agora ele está me favorecendo mais ou menos, mais ou menos, não está aquelas coisas, mas ele está me favorecendo mais, eu vou estar trazendo o meu primeiro vídeo aqui, tentando gravar no APK Johnson, no low, a 30 fps, não vai ficar muito bom a game play família, como falei no começo do vídeo, mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, , é isso, acertou com um tiro na cabeça, Internet não é nada A internet A internet não ajuda também Que isso, velho Agora vai ser tenso, hein Realmente na partida A internet não ajuda é 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 Ah Parece que não é nada mano Caraca velho, que isso mano, porra eu deixei ele 3 de vida mano, deixei ele 3 de vida, é muita trollagem Ah mano, caramba velho, que intenso não é? A ver? Ah mano, não é? Ah mano, não é? Porra, até pra virar, pra dar o 360 é ruim, mano, a 30 fps, porque tu gira muito. E aí, gente, 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 gente. Entrou aí um baluzão O Júnior apareceu na hora Já estava na mira O diamante Eita caramba Eu ia matar os dois Se o carinha aqui não me pegasse Nas costas Puta que pariu Entrou dois Dormir terão no dez Puta que pariu Dormir terão no dez Isso velho Porra mano Era pro cara morrer ali Era pra ele morrer ali Já estava já muito ralfado Está bom Morri pra caralho Só pra me dar um salvo Pra vocês Como eu não estou sumindo Vou trazer mais gameplay De mais qualidade Com mais frequência Eu também fui Então o próximo vídeo